A troca do gado de leite pelo de corte pode ser uma boa estratégia especialmente para quem tem pouca mão de obra disponível. Seu Lindemar tinha 36 vacas de leite e produzia cerca de 400 litros por dia e sem ajuda de nenhum companheiro. Com um valor tão baixo no preço do litro de leite, ele resolveu fazer algumas mudanças. As pastagens das vacas agora são para 150 bezerros. Ele disse que não pretende criar os bezerros até o ponto de corte, mas vender os garrotes para engorda. Eu deixei de vender o leite, porque eu achei que o comércio de leite não é um comércio que está bom no momento. Então todo ano o governo não tem incentivo para o lado do leite. Quando o leite aumenta um pouquinho, o veterinário triplica. Então, cabo leite não dá para pagar as veterinárias. Então eu peguei, resolvi deixar a mão do leite, vendi as vacas e empreguei em gado de corte. Eu quero um sistema assim, eu deixei uma bezerrada seis meses, é de vender. Qualquer momento que a pessoa chegar aqui, eu tenho 150 bezerros, é de vender. Se quer só 100, eu vendo. Aí eu vendo aquela remessa e compro outra remessa nova. Eu quero ver se eu vou nesse estilo de ramo, né? Para não ter aquela... a renda é menos, não apresenta ser menos, mas no final eu estou achando que vai ser melhor. O trabalho é menos, né? Só que eu vou ter uma renda aí de... Se eu vender com prazo de quatro meses, eu vou pegar aquele valor, aquele lucro daqui a quatro meses. Hoje o cuidado com gado está ligado também ao meio ambiente. Todos os coxos são artificiais e o gado não tem acesso às nascentes. De hoje em diante, você pode estar na certeza que eu estou com as aguadas do gado artificial. Então, meu gado aqui não vai beber mais represa e nem nascente. É tudo artificial. Então, é... põe cocheira de concreto, é essa média aí. De um piquete para outro e levar e graças a Deus está indo bem mesmo. Para garantir pastagens para os animais, seu Lindimar também faz a correção de solo com a reposição necessária. Todo ano eu fazia aquela cobertura. Eu fazia aí um adubar de... Daquele adubo, posso citar o nome aqui, né? É 20 por 30, que é um adubo de cobertura. Aí eu quero ver se todo ano eu faço essa cobertura para manter uma pastagem mais viva, né? E o gado, sempre um gado mais saudável, né? As vacas leiteiras agora são apenas para as despesas da família e a produção do doce, queijo e requeijão da casa. E aí Obrigado.